A FRA Sapeci Mua Sapeci 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 Sape Peci Sapeci Mama Peci Chuma 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 Allez Chuta 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 Pega'm! Pega'm! Pega's lá! Mas a cura Se goste se goste se goste do meuaries Se goste se goste de boar Se goste se goste de boar cance do meuas Simpares, os nos savent dançar Vixe-me vermelho, vá nos mostrar innerre field NOVA, vamos negar bloquear en standing car Sellando Nieco não vamos nós nos outsiders Milbra muito tempo, se estabele Você sabe da Sheetano, não vai se faz Venga tudo para nos derranger O Nord-Africa é o I animação Devolamos pra animar 兒 da Sheetach Se goste Tch tch tach Jitach Jitach E Glodoro Dekax, o rei soleil Quatro Bisous bisous Gato Gato Il a chier Tu plantes, tu manges, tu plantes, tu jettes, tu plantes, tu manges, tu plantes Tu jettes ça, poussa, poussa, poussa Poussa, poussa, poussa Quelle equipe, poussa, poussa Poussa, poussa, poussa Poussa, hey, tu recule, tu recule Tu tantes tes mains, tu jettes, tu reprends Poussa, 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 poussa Poussa, poussa Poussa, poussa Poussa C'est bien Mais noir d'Afrique, aïe 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 On y va, bisous bisous